Sou Joaquim Adir, Previsor Nacional do Imposto de Renda. A Receita Federal está aguardando ainda até o dia 30 de abril receber praticamente mais 9 milhões de declarações. O contribuinte que está deixando para a última hora, é importante que se agilize. Quem perder o prazo está sujeito à multa, que é de 1% ao mês, sobre o imposto devido. É uma multa mínima de R$ 165,74, mesmo para quem não tem imposto a pagar. A Receita orienta, mais uma vez, não deixar para a última hora, porque pode ter problema com o seu provedor, com o seu equipamento e também a dificuldade de encontrar os documentos e tirar dúvidas. Quanto às dúvidas, ele tem informações no programa da Receita, diretamente em cada campo e também tem perguntas e respostas no site da Receita Federal.